Fala galera, Sangange aqui e bem vindos a mais um replay na segunda temporada da GSL de 2015 E sexta-feira é dia de TVT então representando a raça terrana de cor azul aqui no canto inferior do mapa Estação de Pesquisa Vani A gente tem o jogador T.Y. e seu oponente aqui no canto superior do mapa representando também a raça terrana mas na cor vermelha É o jogador Maru e os dois jogadores estão com builds bem parecidas aqui Só o T.Y. aqui que tá um pouco, o tempo de refinaria dele um pouquinho mais cedo Eu não sei se eu vou chamar o T.Y. de T.Y. T.Y. ou de Baby ou só de T.Y. Vou chamar de T.Y. por enquanto Nesse C.Y. do Maru já vai chegando aqui tentando encontrar alguma coisa Toma controle da torre Zionaga enquanto o C.Y. do T.Y. só vai subindo ali direto pra base E vai ver esse quartel, vai ver essa central de comando De repente pode até ver uma fábrica saindo ali do Maru Que ele já tá ali com quase 70 de gás agora sim E pode fazer na caradura já Só falta ali um pouquinho de minério né Que tá meio triste a situação dele se ele quiser fazer uma fábrica Pelo menos agora Enquanto o jogador T.Y. não abriu a refinaria tão cedo assim Então tá com um tempinho um pouco diferente Parece que ele é ainda mais aquele que tá fazendo aqui Um exterminador né Eu confundi ele que tá com Que fez a refinaria um pouco mais cedo E tá tomando controle aqui do mapa Com o exterminador Enquanto faz a expansão dele Maru tá voltando com os VCs Os dois jogadores estão voltando com seus respectivos VCs Só que daí a gente começa a ver uma diferença né O T.Y. já abriu aqui central de comando Enquanto o Maru abre fábrica E abre o segundo gás Maru por enquanto só tá em um gás Vai abrindo aqui o reator No seu quartel pra poder tirar Indiabrado ou soldado de parzinha Vamos ver o que ele decide fazer no começo do jogo O exterminador tá meio patrulhando ali o canto Ver se não deixa nada passar Enquanto o Maru Enquanto isso já vai abrindo aqui O estadeiro sideral Fazendo aquele famoso 1-1-1 de unidade né Vai fazer um laboratório técnico aqui Com a fábrica De repente com esse tanto de gás que ele tem Pode até fazer a troca E ir direto pra aquela build de voodoo T.Y. parece que Por enquanto não tá fazendo nada Muito em relação a isso Vai tirar Indiabrado de parzinho mesmo Da fábrica E o quartel por enquanto Fica só lá Sendo um quartel T.Y. vai abrindo aqui Central de comando Vai aprimorando a central Em comando orbital Na segunda Na expansão dele Enquanto o exterminador Toma Controle da torre Zéonaga Maru já vai minerando aqui Maru já vai minerando aqui Pegando alguma coisinha Problema que Tá meio cedo Esse VC né Vem aqui Minera e volta De repente queria ver se O C.Y. pegou uma estrutura E levou pra cá Não sei né De repente O exterminador aqui Tá dando scout Viu praticamente tudo Do oponente dele Cara Só não viu o posicionamento Dos Depósitos ali Mas e daí Maru aqui Vai abrindo Central de comando E o oponente dele Viu isso Eu não sei se o O T.Y. Se o Maru Fez o certo Mostrando pra ele Ó Tô abrindo minha Central de comando Agora De repente poderia Deixar ele um pouco Mais na No medo ali Mas vamos ver O D.Y. O Maru já tá chegando Campo de invisibilidade Já tá terminando A camuflagem dela ali Vai colocar Todo mundo Na ambunave Pode Pegar forte Esse ataque Porque parece que Não tem ninguém Aqui pra defender O Maru Todas as unitárias Estão indo direto Pra frente do mapa Tem uma mina viúva Aqui agora Enterra a mina viúva Tem uma viking Só tem aqui Uma torre de maces Na linha de minérios Pra conseguir proteger Pelo menos A mineração Mas a Vudu Vai conseguindo Matar algumas coisas O T.Y. Vai vindo Com esses indiabrados Tem uma Vudu aqui Puxa todos os trabalhadores Coloca todos os indiabrados De volta na ambunave E carrega Vai matar Esse VC Atrapalhando Essa central de comando De ser terminada Vai salvando As unidades Como pode Opa Dá uma micrada ali Não deixou o tiro Chegar nesse terminador Só que o T.Y. O Maru Ainda não mandou Os VCs Voltarem a trabalhar ali Agora sim O Maru Tá fazendo aqui E olha Essas unidades Do Maru Chegando Não tem A viking Pousou ali Meu Deus Que não conseguiu Fazer tanta coisa Só que tem aqui Um indiabrado Para poder pegar Esse último soldado Ou não Mina Viúva Vai avançando Pouco a pouco Enterra aqui A Mina Viúva Pode causar uma explosão Nesses soldados E não pegou Trabalhador mesmo Só que Como o Trabalhador Terrano Tem 45 de vida Uma Mina Viúva só Não é o suficiente Para explodir Por mais que pega Em área ali Só mata um Trabalhador E todo o resto Fica danificado E parece que A troca de Trabalhador Ali para os dois jogadores Isso é bem Ia falar que foi bem parecido Mas esses quatro Indiabrados Ainda estão enchendo O saco aqui Tanque de Cerco Finalmente consegue Matar pelo menos um Daqueles Indiabrados O Maru de repente Pode dropar aqui de volta Pegar esses quatro Trabalhadores E essa mulhe Vamos ver se é isso Que ele vai fazer E Voodoo aqui Enchendo o saco Mais uma vez Tem uma torre de missas Posicionada Para ver quem poder atirar E enquanto o Maru O Tio Ai Chega aqui Nessa expansão E todas as unidades Estão muito longe O Maru não está Controlando elas Para vir para cá Matou mais alguns Trabalhadores Dá uma chamuscada Ali no comando orbital E esquece De todo o resto Salvando só um Indiabrado Voodoo do Maru Ainda está enchendo O saco aqui Com quatro abates E o Maru Cada vez perdendo Mais e mais unidades Está tentando Micrar os soldadinhos Mas o Voodoo é muito rápida E tem um de alcance A mais que os soldados Chegou uma viking Para poder Tentar parar o Voodoo Mas o Tio Ai O Maru Está muito esperto O Tio Ai Não está conseguindo Manter Mineração dele em dia Com essas Voodoo Aqui E parece que o Tio Ai Mandou o Voodoo Dele mesmo E agora está fazendo Um estrago Está matando Muita coisa Está uma troca Cara Só tem Trabalhador morrendo Praticamente Nesse jogo Não sei o que está acontecendo Mais uma Voodoo Do Tio Ai Vai chegando Mais uma Voodoo Do Maru Também vai chegando E Só que o problema Do Maru É que ele não tem Torre de mísseis Agora que ele Está armando aqui Então a Voodoo Vai conseguir Ele fazer Seis abates Só que o Maru Conseguiu matar Muitos trabalhadores Olha aqui 14 trabalhadores mortos E a Voodoo Ainda está lá Enchendo o saco 15 trabalhadores 16 trabalhadores E Aquela expansão Tão cedo Tão cedo não Pelo menos mais cedo Que a do Maru Parece que não está Se pagando Por conta disso Porque As Voodoo Do Maru Estão Matando muita coisa Vai trocar aqui As coisas As Estruturas de lugar O Voodoo Vai atacando o depósito Usa o Scam Mais uma vez Vai ter que correr Para longe das unidades Pega Uma Uma Última Um último Trabalhador Antes de morrer E Não tem mais Voodoo Não tem mais Voodoo No mapa O que aconteceu Com aquela Voodoo Do Maru Não conseguiu matar Ninguém Não matou ninguém Isso é muito triste Para um Para o T.Y Cara A última Voodoo Do T.Y Quer dizer Está vendo Essa movimentação Das unidades Com esses Endiabrados Viu aqui Que o Maru Está vindo Com uma força Grande de unidades Mas eles também Tem o tanque Deles mesmo Então deixa para lá Ele já sabe Da minha posição Já usou o Scam aqui Então larga a mão Larga a mão Vamos voltar para a base E tentar se defender Mesmo Limpar um pouquinho Das feridas E olha aqui Já começou Quando tem muito Haras Nos trabalhadores Às vezes a gente Vê esse tipo de coisa Então Quatro Quatro trabalhadores Nogais Num canto Um no outro E mais um Mais um drop Chegando ali Para o T.Y Maru Não tem muita unidade Aqui para se defender Nesse posicionamento Todas as unidades Estão no meio do mapa Defendendo aqui Talvez uma possível Futura terceira Vai Dorpando os soldadinhos Eles ainda Não tem Não tem Steampack Não tem nem Escudo de combate Mas ainda assim Pode causar um dano Relativamente grande Já matou Aquele VCR Que estava construindo Depósito de suprimentos Pode pegar Essa torre de mísseis Tem que tomar cuidado Com o Bunavi Micro meio erradinho Ali Não Conseguiu salvar O Bunavi Está vindo com os soldados Dele aqui mesmo E Move command É no move command Mesmo Tem tanque de cerco Posicionado Mas essa voodoo Do baby Finalmente está Do T.Y Nossa Por que do nada Eu falei baby Está atrapalhando Tem quatro vikings Aqui Mas o Maru Também tem quatro vikings Dá um scan Dá uma tirada Ali com o tanque A situação está ficando Meio preta Para o Maru Porque agora Ele está tampado Na base dele Está focando O curvo Ou não Está focando as vikings Mesmo Não sei mais O que está acontecendo Já pegou Ainda tem esse curvo Vivo E agora Está livre Para pegar esses tanques Usou um scan Aqui para poder Matar 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 a voodoo Mas não é suficiente Ainda sobra Duas vikings Aqui E a voodoo Ainda está viva E o T.Y Simplesmente acha Que Não vou poder Fazer mais nada Com essas unidades Então vamos voltar Para a base Está tranquilo Aqui Está tranquilo Ele ainda não começou A fazer a terceira base O Maru já Por enquanto Ele só está tirando Estruturas de combate Opa Olha a terceira base Do T.Y Sim Não vi Esse comando orbital Aqui Vai se posicionando Com alguns tanques De cerco Ele talvez não saiba Que as unidades Ainda não chegou Ou talvez saiba Só não está pegando A movimentação ali Tem tanque de cerco O segundo tanque de cerco Tem cinco tanques Já O jogador T.Y Enquanto o Maru Por enquanto Só tem dois E está fazendo mais um Só que o T.Y Também está fazendo mais um Então pelo menos Por enquanto Tem mais tanques O T.Y O D.Y O T.Y vai chegando aqui Usa camuflagem Para não perder Essa voodoo também Está chegando perto Aqui da torre de mísseis Dá um ataque ali Tem que tomar cuidado Para não perder Essas vikings O voodoo não tem mais Energia Para ficar invisível Então Já parou A agressão ali mesmo Usa o scan Para ver A movimentação Do oponente Enquanto vai Se reposicionando Aqui na terceira Tem alguns Trabalhadores a menos O T.Y Tem muito mais Trabalhadores Está 53 a 61 Enquanto Começa aqui A abrir os gases Parece que Ele fala aqui Para uma estratégia mecânica Mas não Está abrindo muito Quartel mesmo Ainda assim Quatro trabalhadores Aqui nesse gás Enquanto aqui Vamos ver A situação da principal Está 18 barra 21 De repente poderia Estar mudando Aqui Uns trabalhadores De posição Para minerar Mais otimizadamente Nessa terceira base Reparando a voodoo Com muito carinho E amor Abre mais Uma torre sensorial Aqui Para poder ter visão De repente Quando algumas Drops for chegar Ou coisa do tipo Está bem na beirada Do mapa Então vai poder ter Uma visão bem grande Olha aqui De onde é que está pegando Tudo Da torre sensorial Maruco Tem algumas torres Aqui Alguns soldados Controlando Essa torre Zéonaga Mais uma voodoo Chegando ali Um vc No meio do mapa Para dar visão Outro soldadinho Aqui Maruco Coloca algumas unidades Dentro do Dambunave Mais unidades Ainda Dentro da Dambunave E parece que Ele vai dropar Aqui no canto Mesmo Só que o problema É que nesse canto O Tivai Não tem só A torre sensorial Ele tem também Quatro vikings Pode ser muito perigoso Para o Maruco Tentar dropar Naquela posição Vai tentar Tomar controle Da torre Zéonaga Aquele soldadinho Não viu As Amunaves Muito provavelmente Parece que o Tivai Já está Querendo dropar Também Vai dropar Aqui na Principal Mesmo Não está nem aí Não tem tanta unidade Assim Tem tudo Unidade Dentro da Amunave Já perdeu Duas Amunaves Cheias de unidades E Acho que valeu a pena Vamos ver Esses últimos 10 segundos Aqui Vamos ver Como é que foi As trocas de unidades 5.400 5.700 Perdeu muita coisa Beleza Falou o drone É aqui Mesmo que eu vou ficar Falou Tchau Não quero mais nada Aqui não Só que Olha Essas vikings Já pegou Uma Amunave E Perdeu também Uma Amunave Recheada de soldado Mas Perdeu agora Uma viking Está avançando Como pode Usando o scan E aí Tem alguns soldados Aqui tomando Controle da torre Zeonaga Usou o boost Das Amunaves Para correr mais longe E quantas Como é que está a situação De viking Do Maru Zero Uma viking Para não falar Que está zerada E eu não gosto disso Já que Está essa briga Aqui com tanque Com unidade Com muita Amunave E de repente Umas vikings Ali para o Maru Poderiam ajudar A tomar o controle E parece que Com a única viking Dele Conseguiu dar um abate Na viking Do Tivai Usa o scan Ali Está uma festa De scan Está todo mundo Querendo ver a posição Do adversário Cada um vai tirando O outro de posição Porque a terceira base Do Maru Está meio Um pouquinho Desprotegida Ele tem alguns Tanques de cerca Agora Está colocando na posição De cerca Está tudo bem Armadinho Bonitinho Maru se prepara Com drop Com soldados Dessa vez Eles tem sim Já tem faz tempo O steam pack E a E o escudo de combate Coloca algumas Unidades dentro do drop Da Amunave Vai tentar fazer um drop Mas o Maru Já deve ter escutado Já viu aquilo lá E já sabe se defender disso E aí como é que vai fazer Está dropando aqui Esses tanques de cerca Estão atacando Esses soldados Colocou eles para longe Esse drop do Maru Por enquanto Está por ali paradinho Comportadinho Enquanto Os dois jogadores Fazem o 2-2 De ataque E defesa Está matando Muita coisa aqui Não tem nada Para proteger Aqui o T.Y Já pegou 10 trabalhadores Pode pegar Esse depósito Suprimentos Até atrasar Bastante A vida Do T.Y Já que ele Usou até Suprimento S Naquele depósito Em questão Vai pegar Essas Vikings Tanques de cerca Não tão armados Vão Dar caminho Livre Para esses soldados É muito mais Soldado Para o T.Y Nesse canto Do que Do Maru Só que tem que Tomar cuidado Com esse posicionamento Dos tanques T.Y Vem avançando Aqui nessa terceira base Pegando o oponente Meio desprotegido Tem só um tanque De cerca Bem longe É só soldadinho Aqui também E acaba Pegando muito Trabalhador Também O jogador Maru Onde é Onde é que Perdeu Perdeu O T.Y É só nessa Terceira base Mesmo O T.Y Vai abrindo Uma terceira base Aqui Nessa Dourada Ganância 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 Galera Tem que tomar cuidado Vai tentar Dropar aqui O tanque de cerca Matando todos Aqueles soldados E aí Cara Vai Se ele for avançando Os soldados De repente Até Acaba encontrando Um flanco Para Para dropar Mas por enquanto Não Esse é só Tanque de cerca Mesmo Tirou todo mundo Da posição de cerca O Maru Tá vendo isso Colocou os soldados Dentro da nave De novo Vai tentar Dropar Pode pegar Esse tanque de cerca Solitário Aqui Já pegou Aquele tanque de cerca Tá armando Os tanques de cerca Aqui atrás Agora Meu Deus Tanques de cerca Já vão explodindo Muita coisa Todas aquelas Amunaves Caíram Tá armando Os tanques Aqui De repente Pode dar Um ataques Muito bons Aqui Olha o flanco Do Maru Em cima Das unidades Tanque de cerca Tá meio longe Agora Mas já matou Todos os tanques De cerca Que estavam armados Aqui Tem outro tanque Aqui na torre Zeonaga Mas é muito soldadinho Tá tentando proteger Como pode Meu Deus Os soldados Estão viciados Em steam pack Cara Que coisa triste Mas é muito soldado O Tivai Não consegue vencer Usa o steam pack Dele mesmo Vem chegando Com mais 3 tanques E mais muito soldado Para defender Essa base O Maru Já sabe Que o oponente Tem uma central De comando Aqui na dourada E A resposta dele É É o que É o que Eu queria fazer O 3-3 De ataque E mandar o jogo Tocar Por foda-se Mesmo Maru Vai tentar Fazer um drop Não tem unidade Aqui Só tem uma torre Sensorial Pode ficar Meio complicado Para ele Vai Reposicionando Uma A comando A comando Orbital Da principal Aqui na base Dourada Ele Também Não quer Ficar Atrás De minérios E o Tivai Já tem 10 trabalhadores Aqui Agora Mais um pouquinho Já satura Quase perde Uma ambulave Para a torre de missa Maus Uma vez Está perdendo Muitos trabalhadores Veio alguns soldados Tentaram se defender Puxou os trabalhadores Para atacar Mas a ambulave Está curando Muita coisa Dropa os soldados Que estavam restando Ali E agora Perde a ambulave Finalmente Rechaçou o drop Mas perdeu 20 trabalhadores Na briga Vai perdendo Trabalhadora Que estava vindo Também para essa Dourada Maru Completa Ali O 3 Já está aqui Terrano Terrestre Pelo menos Pode perder Esse comando Orbital Mas os Ecs já estavam Reparando tudo Tanque de cerco Tem visão superior Por conta dessas Ou pelo menos Tinha mais tanques De cerco Aqui Para o Tivai Simplesmente Vai reposicionar Aqui Mas pode tomar Ataque de Tanque Tirou todo mundo Da posição de cerco Não sei se essa Melhor ação Para esse momento Agora Pode perder Esses tanques Está focando Ali O Tivai Está focando Os tanques Do Maru Coloca eles Dentro da Munave Coloca para longe E Maru Tenta se Reposicionar Aqui Mas só tem Dois tanques De cerco Tem bastante Soldadinho Eles estão Com o 3-3 O Tivai Ainda está Com o 2-2 De repente Essa pode ser A ajuda dele Mas O Tivai Tem muito mais Tanques Que o oponente De repente Isso pode fazer A diferença Maior Na briga Vamos ver Como é que vai rolar Tanques de cerco Sendo pegos Sozinhos Aqui Bem completamente Desprotegidos Bem completamente Desprotegidos Era assim Tão desprotegidos Que eles estavam Era essa Palavra Que eu resolvi usar Já está pegando Todo esse comando orbital Aqui Mandou reparar De novo Com os trabalhadores Pegou os tanques Fora de posição Sem a ajuda Dos soldados E o Maru Coloca todo mundo Na nave Corre para tentar Ganhar algum tempo Caramba E o Maru Está vindo aqui Tanque de cerco Quase pegou Esses soldados Mais uma vez Poderia ter matado Bastante ali Está tirando Esse comando orbital Está queimando ele Tem tanque de cerco Reposicionando Vieram alguns soldados Para defender E cara Que jogo Tenso O T.Y. Vai colocando Mais alguns Trabalhadores Nessa dourada Tenta fazer Um drop Mas Acho melhor Não Porque o T.Y. Estava bem Defendido Maru Vai perdendo Mais 5 Trabalhadores Por conta Daqueles soldados Que estavam Aqui E o T.Y. Está vindo Com Naves Solitárias Aqui Junto com Essas unidades Voltando Como é que está A situação De tanque Do jogador O T.Y. Está com 4 tanques Mas foi pego Em uma posição Muito ruim Ali Os tanques Completamente Protegidos Soldados Tudo na frente Os soldados Maru Tudo atrás E aí Como é que vai ficar Bro O tanque de cerco Protegendo Essa base dourada Está minerando Bem aqui O T.Y. Agora está Com 18 Trabalhadores Finalmente Ficou um tempinho Sem remanejar T.Y. Tentando fazer Um drop Mas Maru Está rechaçando Com a Sambonave Também O T.Y. Agora vai fazendo 3-3 dele Tem tanque de cerco Aqui Não sei se é muito bom Os soldados Virem tentar pegar Esses tanques Não está conseguindo Um flanco Muito bom Os soldados Os tanques Estão meio Longe Ele conseguiu Pegar um tanque Mas ainda assim Não estava Em uma posição Muito boa Vai tentar Atacar Essa base Do T.Y. Não tem As unidades Todas Que tem que Se andar Até lá Não tem muito Tanque armado Agora sim Tem um tanque armado Aqui Veio com alguns soldados Usa o Steam Pack Já leva uma Saraivada Ali do tanque Já perde muita coisa Está armando Mais tanques Aqui O T.Y. Só que é muito Soldadinho Para o Maru Ele está pegando Esse tanque Ele já tem o 3-3 Está levando Essas unidades Muito bem Tanques Tanques de cerco Vão caindo Já não tem Mas aquele suporte Tão forte Que os tanques Dão E T.Y. Dá o GG E o Maru Ganha Leva partida Mas que Coisa sofrida Quantos trabalhadores Morreram no final? 63 Ai meu Deus Ai meus trabalhadores Eu e o T.Y. Estavam com 48 No final Perdeu 22 Tanques de cerco 250 soldados 234 Para o T.Y. Meu Deus Cara Meu Deus Ai que briga Que briga 18 ambuláveis Perdidas ali A gente pode ver Que de repente O Maru O T.Y. Não usou tão bem As unidades dele Assim não Perdendo 11 tanques De cerco a mais Perdendo 11 também 11 ambuláveis A mais É triste 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 Está certo que Perdeu aqui O Maru Perdeu 16 soldados A mais O que é 16 soldados Comparado a 11 ambuláveis Ou 16 tanques Ou 11 tanques Não sei fazer conta 22 menos 11 Dá 13 Valeu Obrigado É Mas é isso galera Eu vou ficando Por aqui Espero que tenha gostado Do jogo E não se esqueçam Dos campeonatos Semanais Semanais não Dos campeonatos Dessa semana Que Essa semana Tem um campeonato Que não semanal Que é o Death Tournament Eles são número 2 Valendo 250 reais 100 reais Não 150 para o primeiro jogador 50 para o segundo 30 para o terceiro E 20 reais Para o quarto Todos os outros campeonatos Community Cup Bronze Prata Ouro E o Community Cup Platina Diamante No sábado E o America's Open Cup No domingo Eu vou colocar A descrição O link deles Na descrição Lembrando que o Death Tournament Também é no domingo Só que é as 4 da tarde Então de repente Ali os jogadores Mais aptos Vão ter que escolher Entre o America's Open Cup E o Death Tournament Já que o Death Tournament Vai Pegar um pouquinho Ali do America's Open Cup Pelo menos a parte inicial E não vai dar para jogar Nos dois campeonatos Ao mesmo tempo Eu imagino Então é isso galera Fui ficando por aqui E até sábado Com o TVZ E as narrações Do Community Cup Lá na Rockless TV Muito obrigado E tchau Até lá